Hoje em dia Seus efeitos ainda dominam em minhas lembranças Só me distanciam do fim da batalha Travada em tentar te esquecer Te vejo nos meus sonhos, me devolvendo no céu Então sinto na boca o gosto do mel que eu sentia Sempre que beijava você Só sei que se amasse, ainda me vi E o evento do seu beijo me deixou assim Assim Preciso de um remédio Queimo nessa saudade Que indivíduo algo que no meu peito invade Quem me cura me ajuda a crescer Preciso de um antídoto que só me enxapar E tem os sintomas que me encasam Por favor, eu não sei mais o que vou fazer Se vai mudar o problema perde é você Seus efeitos ainda dominam em minhas lembranças Só me distanciam do fim da batalha Travada em tentar te esquecer Te vejo nos meus sonhos, me devolvendo no céu Então sinto na boca o gosto do mel Que eu sentia sempre que beijava você Só sei que se amasse, ainda me vi E o evento do seu beijo me deixou assim Assim Preciso de um remédio Que cura essa saudade Que indivíduo algo que no meu peito invade Que me cura o médium da fé Que me cura o médium da fé E eu não sei mais o que vou fazer Se pra curar o meu remédio é você Que me cura o médium da fé E tem os sintomas que me encasam Eu não sei mais o que vou fazer Se pra curar o meu remédio é você Preciso de um remédio que por essa saudade Eu sei que se vindo a dor que não prometo invadir Que me curou perto de aquecer Mas eu sei Me sinto de um título que sabe esse amor Que te ensinou mas que me causou Eu não sei mais o que vou fazer Se pra curar o meu remédio é você Cristiano Paulo Mas você canta bonito demais rapaz Você também Cristiano Tudo bom Cristiano? Tudo bem Raul Gil